Desempenho acústico. Muitas pessoas têm essa percepção, né, de que obras de drywall e obras de steel frame faz aquele toque-toque, sabe? E esse toque-toque, ele existe sim. Mas o que eu quero deixar claro pra você? Desempenho acústico não está ligado ao toque-toque. A gente tem alguns índices que a gente pode trabalhar com relação a desempenho acústico. A gente trabalha com um sistema construtivo que é composto por camadas, exatamente, camadas. Essas camadas dão desempenho com relação ao incêndio, essas camadas te dão desempenho com relação à mecânica, essas camadas te dão desempenho com relação à acústica. A acústica é muito importante você entender que a gente tem o condicionamento acústico e a gente tem o isolamento acústico. E o condicionamento acústico, é aquele ambiente que ecoa, é aquele ruído que ecoa no ambiente. E o isolamento é aquele que evita que o som passe de um local para o outro. Vamos estar começando falando, tá, principalmente quando a gente tem steel frame, sobre o isolamento. O som que tem de um lado não passar para o que tá do outro lado. E com relação ao desempenho, né, muitas pessoas têm aquela ideia fixa na cabeça. Ai, ideia horrível, steel frame horrível, e se a pessoa só tum-pum numa sala, eu vou escutar do outro lado. Mas não é bem assim. Por que que elas têm essa percepção? O que que acontece? A gente trabalha com camadas, lembra que eu falei? Então a gente tem composições super simples, que é aquela que tem uma placa só de cada lado, e não tem nenhum tipo de lã dentro da parede, nenhuma manta, nem nada do tipo. Ou a gente tem composições super sofisticadas, iguais são as de paredes de cinema, que isolam muitos e muitos decibéis, são mais de 50 decibéis que uma sala de cinema isola de uma para outra. O que que aconteceu? Assim que o mercado começou a trabalhar com construção a seco, com drywall, né, foi o início, eles começaram a trabalhar com as composições mais simples, e não se importaram com o desempenho acústico. Dessa maneira, as pessoas pegaram essa percepção meio equivocada, de que você escuta muito barulho de um ambiente para o outro, e que o sistema não é acústicamente eficiente. Mas isso se tá errado. Você pode trabalhar com duas placas de gesso, uma placa de USB, mas uma cimentícia, você pode trabalhar com uma lá de vidro, uma lá de rocha, uma lá de patch, você pode trabalhar com diferentes materiais e chegar a diferentes composições que vão te trazer diferentes desempenhos. E pra você ter uma ideia do quanto que isso é verdade, você sabia que hoje mais de 99% dos cinemas e dos estúdios, é estúdios de gravação, tipo esse meu aqui, eles são feitos com sistemas de drywall e de steel frame, porque eles são muito eficientes. E hoje essas empresas, principalmente, elas já entenderam essa questão da eficiência e do controle de qualidade. Por isso que elas optaram pelo sistema de construção a seco pra ser trabalhado. Então quando uma pessoa fala, eu não vou morar numa casa de steel frame, vai ter muito barulho na minha cabeça. Cara, eu te digo, eu morei por mais ou menos seis meses em um apartamento que era de alvenaria. Mas e o barulho era tanto, tanto, tanto? E não era porque ele era de alvenaria que eu deixava de escutar o ruído. O ruído existe. As soluções para o isolamento desse ruído que são diferentes. Você precisa entender isso e colocar em prática. A gente tem tabela pronta, a gente tem manual, a gente tem sistema de cálculo, que te dá o desempenho de cada tipo de solução. Cara, é muita composição. É tanta composição que às vezes eu me perco. Você consegue imaginar? E o mais importante, essas composições, elas dão uma variação que pode chegar entre 30 decibéis apenas, que são umas paredes mais simples, ou até 66 decibéis. 66 decibéis é mais do que cinema. Para e pensa, se cinema é 50, o que são 66? Tu não vai escutar nada. Então você tem que trabalhar com essa variação, você tem que trabalhar corretamente e você tem que buscar qual é o desempenho que seu cliente principalmente espera. Porque às vezes ele espera um e você entrega outro. Então você tem que fazer esse alinhamento com ele do que ele espera versus o que você vai estar entregando. E aí o que é o que você vai fazer? E aí Obrigado.